Novo mapa de XP insano que te dará vários níveis mesmo para garantir a nova skin grátis do Fortnite Então fica muito atento no código da ilha e no simbolozinho de XP Que se ele não estiver aparecendo pra você, volte depois em alguns minutinhos para quando a experiência for recalibrada na ilha E não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens antes de entrar no mapa E quando o game começar, corra e vá exatamente apertar no botãozinho que fica na direita das cabines de vestiário E posteriormente vá no cantinho da direita da ilha como eu E depois presta muita atenção onde faço o emote de teletransporte Mas é super importante que você compartilhe este vídeo E logo escale naquela parte para apertar no botãozinho que fica no tentáculo daquele personagemzinho lá de cima E logo você terá que apertar em uma planta e ir na mesma casinha que eu Fica muito atento que esta parte é super importante Parece que a partezinha da planta não tem sentido, mas é obrigatório que você aperte meu parceiro E quando chegar lá na outra casinha, faça um emote na frente do fogão Para pegar o item e logo usar ele embaixo das escadas Isso daí te dará outro item com o qual ativará um contador insano que te dará muito XP mesmo Então nessa parte, fique parado por pelo menos 10 minutos para daí apertar no cofre Só que calma, calma, ainda temos muito mais XP para farmar Só que meu parceiro, se este vídeo te ajudar, coloque o código NAWAN na loja de itens Que é com essa ajuda completamente grátis que eu consigo continuar trazendo os melhores truques de XP Então dá essa força na loja e apoia com o código NAWAN, meu parceiro E esta parte é muito importante Já que depois desses 5 minutinhos, você ativará um loop de XP insano de 5 em 5 minutos Que te dará uma quantidade muito boa mesmo Só que lembre-se também de entrar no farm de XP e ficar farmando infinito no Bounce Room E para mais truques, se inscreva no canal